Você não gostou do passeio de pônei, não, moço? Não, eu adorei, mas é que... Quando você falou cavalgada, eu imaginei uma coisa assim mais... Mais o quê? Não sei, mais profunda, assim, sabe? Uma coisa que a gente fosse gastar mais energia juntos. Ah, agora eu te entendi. Entendeu? Entendeu mesmo? Por que você não disse antes? Você tá querendo gastar uma energia comigo, né? Ah... Se você soubesse o quanto de energia que eu tenho pra gastar com você. Agora chegou a hora sabe do quê? Você trepar na minha figueira. Ah, figueira é o quê? É apelido? Olha, eu nunca nem vi uma figueira, mas tô aqui já imaginando os figos. Ah, então vamos? Vamos. Digo ao povo que figo. Era esse tipo de figueira que você tava falando? Oi, moço, eu tô apresentando pra você as coisas do interior. Porra, show, Globo, sei lá, faça tudo quanto é canal esse programa. Ó, TT, vou falar uma coisinha. Essa fazenda é tudo que eu queria pra minha aposentadoria. Ah, já te respondo, tá, Bebeto? Coisinho, quero já te agradecer, tá, meu amor? Olha, muito obrigada por tu ter me prestado as botas. Que eu não ia botar minha botacara aqui pra pisar na bosta, né? Agora, Bebeto, aproveita que nós estamos aqui na fazenda, meu amor. Vai lá e tira leite da vaca na hora aqui, ó. Pá, pá, na teta. Quero ver. Peraí, TT, assim de uma hora pra outra, do nada? Ê, moço, fica à vontade que o dono aqui é meu chapa. Vamos que vamos? Eu mesmo vou falar pra você. Tem aqui, ó. Oi, tudo bem? Zequinha, Jurema, como é que vai vocês? Aqui é o seguinte, eu vou falar pra vocês. Eu boto cacau na boca de limãozinha e mamo na teta direto achocolatado. Tá nela aí, ó? Tô aqui pra tentar, vamos lá. Tá nela aí, Bebeto? Ele mamo direto na teta da vaca. Aí, ó. Vem cair, ó. Pode botar a mão nela? Fica tranquila que eu vou preparar tudo aqui pra cima. Vai lá, Bebeto. Deixa eu ver se é vaca mesmo pra não correr risco à toa, né? Isso é bom. É vaca? É. Nós tamo com o mesmo look, mimosa. Temos bom gosto. Nada, gente. Nem um copinho. A bicha chega a estar estressada. Você não sabe tirar a leite da... Deixa que eu faça. Pera aí, Tetei, olha só. Você vai tirar a leite, você tem... Tetei, cala a sua boca. Deixa que eu resolvo. Bota a caçamba aí. Mimosa, eu vou falar com você com paciência. Eu não vou botar a mão na tua teta porque eu também não gosto que eu bote a mão na minha teta se me pedir. Mimosa, uu! Mimosa, uu! Mimosa, uu! Mimosa, libera o leite, uu! E eu nunca vi nada parecido Tietê, como é que você fez isso? Falei com ela com educação, falei com ela com etiqueta, falei com ela com respeito A profecia se cumpriu, Terezinha Você é a nova rainha do gado Olha, Ferdinando, foi muito bacana, mas eu não tô entendendo nada O que você tá querendo me dizer? Ah, é mesmo, Cid? Não tá entendendo não, né? Bom, gente, agora que eu já cantei, já coloquei pra fora os sentimentos Já extravazei e eu posso falar a verdade que tá mentalada aqui, ó E a verdade, Cid, é que eu sou seu filho Tá? O quê? Como assim? É isso mesmo, eu sou seu filho, biológico, tá? Eu sou filho de Ferdinalda, a sua chuchuzinha de Murundu Você é filho da chuchuzinha? Aham, aham Meu filho Papai Maninho É o primo Que tiro foi esse, viado? Fui eu Irmã? Que decoraçãozinha ridícula Oh, minha filha Ainda bem que você chegou Pessoal, essa aqui é a Cidilane, minha filha mais velha e querida Olha aqui, Cidilane Essa aqui é o Ferdinando Não, já sei Já sei de tudo Basta eu virar um zóio que aparece aí um aproveitador dizendo que é teu filho Mas ela não é tua filha nem que a vaca tussa Sou filho dele sim, tá? Sou sua irmã Inclusive tenho provas, tá? Tenho uma carta que ele escreveu pra minha mãe, todo carinhoso É verdade, minha filha A mãe dele foi o grande amor da minha vida, sabe? Depois que ela me deixou Eu pensei que nunca mais eu fosse capaz de cantar Pelo menos até hoje, né? Pelo amor de Deus, pai Eles estão atrás da tua herança, homem de Deus Ah, para, garota Atrás de que herança? Que vocês não têm nada Como assim não tem nada? Ai, como é que? Fala aí Era isso que a gente estava tentando te dizer, entendeu, Ferdinando? Cid perdeu tudo que tinha tentando abrir um bar Que não deu certo Resultado A família está toda falida Ferdinanda Que tu herdar alguma coisa, meu amor Tu vai herdar, sabe o quê? É dívida Não, nem quero fazer testes de DNA, gente, nem quero Porque minha mãe era bicho solto Eu sou solta também Adoro ficar nu numa cachoeira Me deixa Viu, não falei pra você? Não dá pra confiar nesses jaguara, nesses maloqueiros Aqui, prima, olha só, de Vera Você também é jaguara, maloqueira Você é uma pilantra Todo mundo sabe que você não vale nada E nem por isso eu deixo de confiar em você Gente, não vamos brigar não Não vamos brigar não Porque eu acabei de ter uma ideia maravilhosa aqui Atenção, família Vamos ficar um tempo no interior Cid, esse seu espaço aí O bar que faliu Ele ainda é seu? Sim, é o anexo da minha casa Ai, que maravilha Vê o que você acha da minha proposta, hein? A gente fica um tempo aqui Revitaliza o seu espaço, entendeu? Doando o nosso trabalho Você aproveita pra conhecer melhor o Ferdinando e eu Vem, não abre o olho, não abre o olhinho Não abre, não abre Pode abrir Não tá lindo, fala Não tá incrível? Uma graça Eu tô realmente impressionado Foi a senhora que fez isso sozinha? Aham Papai, você já tá aí, papai Você viu como tá lindo tudo aqui, papai Olha, produzi tudo Pra reinauguração do bar E também pra minha nova festa super exclusiva A Broke Black Friday Ih, vai ter Black Friday? Vai ter mercadoria vendendo a promoção? Não, não tem nada disso não, Tereza Para, deixa eu falar aqui com meu pai Inclusive eu posso também produzir o seu figurino, tá? Posso te deixar deslumbrante Tipo Gaiola das Loucas Não Ferdinando, eu já falei Eu vou repetir, eu não vou cantar Eu não vou cantar Então não canta, merda! Fala direito com ele Por favor Mais sensibilidade Perdão, eu fui insensível com você Ansiosa Querendo acabar com o seu trauma de um minuto pro outro Não tá certo, Cid Tá vendo? O importante é você curtir o momento, tá? Isso é uma flor de maracujá Uma coisa maravilhosa Ei, 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 ei Aqui, ó As estrelas chegaram E a gente preparou um número bafo Gente, vocês estão insistentes nisso, né? Vocês não vão cantar, não adianta Lindomar não tem voz, quer dizer, não A voz dele é maravilhosa Ela nem, ela vai além Ela nem é pros melos mortais, entendeu? É uma voz tão linda Ó, vou falar uma coisinha pra vocês, tá? Minha voz tá tocando os corações aí Tá sim, gente E ele tem que se manter ocupado Gastar energia com outra coisa Ninguém vai cantar aqui E esse bar será fechado Oi Oi, tudo bom? Pai? Paizinho lindo Olha que merda que aconteceu Essas pessoas aí A dona Maria Joana E o Ferdinando Os dois falaram Não, nós vamos abrir o bar pra fazer show aqui Mas na verdade, na verdade Eles estavam fazendo Um cassino clandestino Só mais Peraí Só mais Se de Lani Carla É isso que eu ouvi Você tá dizendo que dona Jo e Ferdinando Queriam abrir o meu bar, querido Pra fazer uma casa de apostas Foi isso que eu entendi? Foi isso mesmo, paizinho maravilhoso da minha vida Mostre pra eles, Zezélio Mostre, Zé Olha as provas, pai Tá tudo aí, ó As fichas do cassino Também tem bingo Tem outras coisas Tem bingo, outras coisas Que negócio é esse? Gente, que horror Não é possível, não Não é possível Eu nunca fui uma clandestina Nem nas Arábeas Eu fiz nada de errado Entendeu? Nem quando eu morava no Meia, no Leblon Eu nunca fui presa Eu vou ser presa agora Em Morundinho, cara Isso é um absurdo Respeita as gays, tá? Ai, como eu tô com vida Eu tô impressionado, Ferdinando Eu precisando de cupido Você me aparece aí de asa Pois é, eu sou prima de Marcia Sensitiva Ainda mais agora Alejandro viajando Eu fico com meu sexto sentido todo aguçado Meu terceiro olho fica como, ó Aqui, ó Cuidado comigo Aqui, Ferdinando Você entrega essa cartinha pra Joaninha? É claro que eu te ajudo E eu prometo que eu não vou ler nada do que tem escrito aí, tá? Eu quero que um raio me transforme em afeminada Se eu abrir essa carta Ah, muito obrigado Você sabe que eu sou meio tímido Pra essas coisas de amor, não é? Não, mas se você quiser me contar o que tem nessa carta Aí prometo que eu não vou falar nada pra ninguém, tá? É uma proposta de encontro É, essa casa tá muito cheia Não é? Eu e a Joaninha Nós estamos dando conta de ficar sozinho Nós estamos precisando de mais privacidade Já percebi Já percebi A libido tá bombando aqui em cima, né? É de manhã, de tarde, de noite É, porque agora eu voltei com tudo É, tô com sede de vida Gente, com força total É, a Joan desperta em mim Assim, os instintos mais, mais assim Não, 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 nem quero ouvir Não continua, tá tudo certo A gente já entendeu Mas... Mas o quê? Primitivo Ah, é primitivo É primitivo Obrigado Eu posso contar com você, filhão? Claro Seu cupido vai entrar em ação na hora Mas seu cupido Coração Não percebe demais A paixão Por favor, me se me deixe em paz Meu pobre coração Não, 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 não